Após acusações polêmicas, o youtuber PC Siqueira pede doações para pagar contas da internet. PC Siqueira, que está sendo investigado por suposto envolvimento em crime de pedofilia, usou suas redes sociais na noite desta segunda-feira para pedir doações aos seus seguidores para que ele consiga pagar as contas. Abre aspas, para quem quiser contribuir na causa da minha existência, estou pagando minhas refeições e contas exclusivamente com doação de quem gosta do meu trabalho. Fecha aspas para o que diz PC Siqueira, deixando um link para os fãs que quiserem fazer doações. No mês passado, o youtuber, que estava afastado das redes sociais, retomou as postagens e produção de conteúdo, mas continua sem se manifestar sobre as acusações polêmicas. O TBR Jornal vai para um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais informações para você. Meia-noite, 29. Até já! E aí E aí